Olá galera! Bem-vindos em mais um Positividade! Estamos aqui na Academia Garden Fight Center, que realiza mais um grande evento para todos os praticantes de Jiu Jitsu de Uberlândia e região. Desta vez, com um dos maiores nomes do Jiu Jitsu no Brasil e no mundo, Rubens Cobrinha, bicampeão do ADCC com o maior torneio de Nogi do mundo. Nogi é o Jiu Jitsu sem Kimono. Cobrinha treina diversos campeões, dentre eles Fabrício Verdun, o brasileiro campeão peso pesado do UFC. Então vamos acompanhar este grande seminário, onde Cobrinha transmite excelentes técnicas do Nogi e do Jiu Jitsu. Aqui na Garden Fight Center, no Positividade! Música 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 Olha galera, ao lado aqui da Era Rubens Cobrinha Charles, presente aqui na Garden Fight Center. Cobrinha, fala pra galera aí do Positividade. O que você está achando dessa oportunidade de estar aqui na Uberlândia? Como é que você está vendo aqui o nível da galera, a estrutura aqui da Garden Fight Center? Primeiramente, levou três anos para eu estar aqui em Uberlândia. Felizmente hoje eu estou aqui. Falar da Garden Center, uma das academias eu sempre fiquei impressionado. Só vi em fotos, mas acho que é uma das melhores academias aqui do Brasil. Tem uma estrutura muito boa. E o nível aí está muito bom. O nível dos atletas, dos alunos que vieram aparecer no seminário está ótimo. Estão sempre aprendendo e é isso. Jiu-jitsu não tem fim. A gente está sempre aprendendo. Queria você falar para a galera sobre o segundo título, né Cobrinha? Segundo título mundial no ADCC. Como é que foi a expectativa? A expectativa é sempre a melhor. Eu treino muito nessa competição. Uma das competições mais cobiçadas da luta agarrada, que é sem kimono também. E treinei seis horas por dia, por três meses, fiz dieta, baixei nove quilos para lutar esse campeonato. E a expectativa era essa, era ser, né? Me consagrar de novo aí, né? Bicampeão mundial e tudo certo. E, infelizmente, eu vou conseguir ser campeão mundial mais ou mais aí no ADCC. É isso aí galera, tá aí. Cobrinha, um exemplo aí para todos nós. Obrigado. A importância de firmar no objetivo e buscar a realização dos sonhos com muito treino e dedicação. Rubens Cobrinha no Positividade. Positividade, obrigado. Bom de teres! Bom de teres! Diz! Diz! São Paulo Patagos! Diz! Bom de teres! Diz! finals! Oi galera, ao lado do mestre Thiago Rocha, que realiza mais um grande evento aqui na Garden Fight Center. Mestre, como é que está sendo aí mais esse grande evento, essa grande realização com o grande campeão do ADCC, Gubbins Cobrinha? O Cobrinha é um cara que eu já venho tentando trazer aqui na nossa academia há vários anos, já é referência tanto de kimono quanto sem kimono. Para mim está sendo um grande prazer estar com a casa cheia, podendo ensinar as melhores técnicas do Jiu Jitsu competitivo atual, tanto para mim, para os meus alunos e para os nossos amigos do Jiu Jitsu da região. Esse Cobrinha aqui na Garden Fight Center, positividade! Tchau!